Olá! A maioria das pessoas, ou boa parte delas, associa o conceito de liderança diretamente à vida profissional, a cargos de chefia, a existência ou não de subordinados, enfim, a esse tipo de situação. Mas isso não é verdade. Se a gente for analisar, a liderança é muito maior do que isso e ela impacta diretamente na nossa vida pessoal. Por quê? Vamos analisar o que é um líder. Um líder é uma pessoa que tem uma visão futura, um cenário futuro que ela gostaria de construir e ela consegue comunicar para as demais pessoas que cenário é esse. Ela consegue descrever esse cenário com clareza e mais do que isso, ela consegue mostrar para as outras pessoas que ela sabe como é que faz para chegar lá, como é que se faz para construir esse cenário. E aí, ela consegue pessoas para junto com ela construírem esse cenário. Essas pessoas são os seguidores. Então, líder não tem nada a ver com popstar. Líder não tem fãs. O foco não é o líder. O foco não é se o líder é carismático, se ele é competente, enfim, qual é a personalidade do líder. O foco é a visão. A gente não está falando de ego, a gente está falando de cenário futuro, construção de cenários futuros. Então, líder é aquela pessoa que consegue enxergar e consegue definir qual é o caminho. Mas só que a coisa que faz com que o líder seja o líder é a consciência de que ele sabe que não consegue construir esse cenário sozinho, senão ele não seria um líder, senão ele seria um executor. Ele ia lá e construía isso sozinho. Ele precisa de ajuda e ele sabe disso. Por que ele precisa de ajuda? Ou porque ele não tem os recursos ou porque ele não tem as competências necessárias. E por isso que eu reafirmo, o foco não é o líder nem a personalidade dele. O foco é a visão. Porque as pessoas estão junto com ele porque elas querem ajudar a construir aquela visão. Então, vai ter momentos da jornada onde o líder não vai mais ser líder. Ele vai trocar de papel com o seguidor porque, em algum momento, ele não tem a competência necessária para fazer aquele trecho do caminho. Ele não tem a competência. Se ele continuar como líder, ele não vai ajudar na construção do cenário. E é esse o foco de todo mundo. Então, por isso que é importante que a gente tire o foco do líder e coloque o foco na visão, na construção do cenário. Porque aí fica tudo muito mais fácil. Porque as pessoas entendem que liderança é um papel temporário e que o foco disso tudo, o objetivo a ser alcançado é a construção da visão. Eu vou dar dois exemplos para facilitar o entendimento. Vamos supor que nós estejamos todos dentro de um avião viajando. Neste momento, o líder é o piloto. Por quê? Qual é a visão do piloto? Que é compartilhada por todos nós. Que nós tenhamos um voo seguro e uma decolagem e um pouso também seguros. Todo mundo quer essa visão. Todo mundo compartilha dessa visão. Passageiros, tripulantes e o próprio piloto. Então, o piloto é a pessoa que tem o conhecimento e a competência necessária para fazer isso acontecer. Então, nós todos somos seguidores desta visão. E neste momento, o piloto é a pessoa que tem a competência necessária. Então, ele é o líder. Mas vamos supor que dentro do avião alguém se sinta mal. Alguém tenha um ataque do coração. E aí, a tripulação vai perguntar se tem algum médico a bordo. Tem um médico a bordo. E a partir desse momento, qual é a visão que nós temos? Todos. Piloto, médico, tripulação e passageiros. Que aquela pessoa não morra. E que nós tenhamos um voo seguro e a pessoa não morra. Então, a partir daquele momento, o líder é o médico. Porque é ele que sabe o caminho. Ele sabe como é que faz para chegar lá. Para chegar numa situação onde a pessoa não morra. Então, ele é o líder e todos vão seguir o caminho que ele definir, incluindo o piloto. Que agora passou a ser seguidor. Entenderam qual é o princípio? O princípio é que a visão é que é o importante. A visão é que é o foco. E o líder vai ser a pessoa que tiver competência naquele momento para conseguir construir aquela visão. E vou dar um outro exemplo que é mais banal e a gente não entende isso como uma situação de liderança. Por exemplo, você quer entrar num banheiro de uma empresa e esse banheiro está sendo limpo. Ele está sofrendo um processo de limpeza. E é a pessoa que está fazendo a limpeza, é a servente. E ela, nesse momento, é o líder. Por quê? Porque a visão que ela tem e que todo mundo tem é um banheiro limpo e seguro. Que ninguém sofra acidente, que ninguém escorregue, que ninguém se machuque. E todos nós que usamos o banheiro temos a mesma visão que ela. Só que, nesse momento, ela é a pessoa que sabe o que fazer para que essa visão aconteça. Então, nós temos que seguir as instruções dela. Ela é que vai definir se eu posso ou não entrar no banheiro, porque ela é a líder. Então, nós somos líderes durante todo o tempo, só que a gente não percebe. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que tornar clara a nossa visão para que as outras pessoas possam colaborar com a gente, possam entender e enxergar a visão. E possam colaborar com a gente para que aquela visão seja construída da maneira mais fácil, rápida e eficiente possível. E que todos possamos ficar satisfeitos, porque temos todos o objetivo de construir aquela visão. Ok? Então, essa abordagem de líder como papel temporário, que impacta a nossa vida no dia a dia. E que faz com que a gente tenha consciência de que o foco não é o nosso ego, mas que é a visão que todos queremos construir. A gente trabalha aqui, o Alberto Costa e eu, nós elaboramos esse livro aqui, que se chama Atitude para a Liderança, que trata justamente desse aspecto da liderança. Do líder como papel temporário e não focado na personalidade dele, mas focado na intenção clara do líder, na ação clara do líder para chegar no objetivo e na interação do líder com os seus colaboradores ou com os seus seguidores. Ok? Se você tiver mais interesse, lê o livro. Ele deve estar disponível em qualquer livraria física ou virtual. E eu espero que vocês gostem. Muito obrigada! Tchau, 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 tchau.